E aí caiu nossa senhora olha isso olha isso galera Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o Rio World na nossa colônia dos Arco técnicos em busca do arco nexus e por enquanto tá tudo tranquilo pessoal tá organizando a base aí né os últimos eventos foram esses aqui né chegou alguns visitantes teve eclipse broto de Ambrósia todos pegaram um grito todos não né o Flynn que é o novo colono né que tava preso na no final da base passada né do episódio passado a Persephone o Cristiano e o Pedro estão com gripe mas já estão se curando já né se eu vou olhar aqui ó o Pedro tá com 46 por cento de imunidade e 32 de gripe né a doença é mais ou menos assim quanto mais rápido você curar melhor né que aí mais rápido ela vai retornar do ponto que ela tá então se você tipo ficar com a gripe sei lá em 30 por cento e você conseguir imunidade a ela ela vai caindo de volta dos 30 por cento no mesmo rate que ela foi subindo né então quanto mais rápido você curar a doença é melhor então colocar os seus colonos para repousar quando eles estão doente né numa cama médica de preferência né sempre vai ser melhor do que você deixar eles trabalhando tá então porque aí você vai ganhar imunidade mais rápido vai e vai conseguir se recuperar mais rápido da doença é muito melhor do que você deixar eles trabalhando porque normalmente a doença diminui a manipulação diminui é consciência né vamos ver a gripe aqui ó a gripe ela diminui consciência diminui manipulação e diminui respiração tá então quanto mais tempo eu deixar o colono trabalhando é com a gripe mesmo que a imunidade dele já esteja mais alta do que é a doença mais tempo vai demorar para essa gripe retornar entendeu então quanto mais tempo manter ele aqui deitado na cama médica melhor beleza então vamos lá aí é fora a gripe a Nicole pegou artista né E aí eu coloquei ela para fazer uma escultura de Jade só que eu não tinha já suficiente para fazer uma grande né eu coloquei é a foi uma grande que eu fiz eu não tinha já suficiente para fazer uma enorme né aí eu fiz uma grande e ela conseguiu fazer uma obra-prima né ela automaticamente perde o o buff de é de artista né o chumo pegou negociante ele ainda tá com negociante talvez seja interessante a gente fazer uma solicitação aí com os aliados mas antes disso tá todo mundo dormindo né a obra-prima tá aqui ó pronto e a gente pode vender essa obra-prima provavelmente né para conseguir algumas coisas em troca a gente talvez não consiga muito dinheiro nela não o ideal era ser uma gigante né é vamos ver como é que eles estão aqui eu vou pegar a Kelly e eu já quero começar esse episódio já metendo dois ó o santuário tá pronto né ficou o nome de sacrário mesmo né mas a iluminação vermelha eu não gostei não ficou bem zoado não curti a iluminação vermelha não vou trocar vou trocar para a normal mesmo mobília luminária vou colocar uma aqui e uma aqui e aí vou trocar né essa aqui por essa aqui para puxar mais esses fios pela parede né já aqui assim ó aí ele chega até essa lâmpada aqui e aqui também assim aí vou acelerar aqui um pouco só eles acordarem e comer que aí eu vou colocar eles para fazer vai comer vai comer vai comer que ele sempre a última levantar a cama dela é ruim é com problema da sua cama é uma cama normal eu precisava trocar essas camas né a cama do flim é uma obra-prima e o fim acabou de entrar inclusive vão mudar o nome aos bois aqui né contando aquele acorda o flim quem ele vai ser a nossa colônia vamos colocar aqui ele é um trabalhador árduo tem interesse químico e é assexual ele é incapaz de fazer trabalho simples vamos colocar o Gabriel na base Gabriel faz tempo que não aparece na base valeu Gabriel na base só que eu vou trocar a cama essa cama aqui eu não quero mais que seja eu quero que essa cama que seja do Pedro Pedro ele precisa descansar melhor precisa descansar mais rápido né que o Pedro é o nosso responsável o Pedro é o nosso único responsável pela fabricação e a gente tem que trocar isso tem que trocar isso começou o casamento aqui aqui ó show lá o Pedrão já pegou ali o o buff ali que que ele vai fazer em repouso a tá vai voltar para cama enquanto isso a Nicole e o Samuca continua casando né o chumbo tentou né dar uma talaricada aí né para quem percebeu no episódio passado né ele toda uma talaricada e deu ruim para ele né famoso degustador de casadas aí o chumbo e agora é casada mesmo né acelerar aqui esperar acabar a cerimônia e eu vou pegar aquele a logo agora Samuca droga tá vamos lá enquanto ele tá na compulsão eu quero fazer o seguinte eu quero montar aqui uma entrada para fazer aqui o box aqui eu acho que eu vou colocar essa entrada por aqui ó que eu vou fazer a entrada aqui o box por aqui parece interessante começar já a delinear ela pegar ela por aqui ó vai entrar três para dentro três na verdade é não assim aqui aqui esse bloco aqui vai sair ou eu puxo mais eu vou puxar até lá no fundo eu vou fazer maldade aqui até onde der até aqui na verdade até aqui porque senão não consigo construir para lá né então aqui assim nem dá para escavar tudo isso assim e aqui eu coloco minha área de tiro acho que até aqui tá bom fazer mais uma mais uma ida e volta aqui e aqui aí eles saem aqui ó assim com isso aqui a gente já começa já alguma coisa né o Samuca ainda tá na compulsão vou aproveitar cerimônia de casamento acabou então a Nicole e para que o Samuca será que ele pegou o buff de casado se casou com Nicole mais 40 30 dias Nicole e o Samuca estão 30 dias aí só alegria e com fome né urgentemente com fome Samuca Samuca foi fumar uma erva no casamento dele mano e pior que ele é mesmo assim ele pegou o banco né não devia pegar não aí beleza então eu vou cancelar essas ordens de escavação aqui essa que sai essa que sai e essa que sai esse vai ser o caminho vamos aumentar a área de escavação só que como eu vou fazer a zona de tiro aqui então peraí antes de aumentar a área de escavação vamos fazer elas escavar de cima para baixo né falar nisso ó a Persephone a Ana o Gabriel Gabriel ou Gabriel 11 de mineração e o Mauro são ótimos escavadores deixa eu dar uma picareta para Gabriel também equipar e sabe que eu quero fazer eu quero botar o Pedro assim que ele tiver curado da gripe ó 64 por cento e 45 da gripe deixa ele se curando aí eu vou botar o Pedro para fazer o braço biônico dois braços biônico para melhorar ainda mais a manipulação dele porque ele é meu único responsável pela pela fabricação então quanto mais rápido ele for melhor vamos colocar aqui para eu vou meter dois bração biônico beleza aí continuando aqui com a minha área da deixa eu ver que a gente pode aprontar aqui que essa área aqui tá boa mesmo talvez eu só vou dar uma eu vou colocar ela mais para cá que provavelmente eu vou fazer uma diagonal para lá para usar o meus os meus colonos que são é que são mili vou fazer uma diagonal para lá vamos colocar aqui ordens de escavação vai ser assim isso aqui a gente pegar os cara na diagonal é aqui que até aqui tá bom e aí eu uso essa área aqui para matar o povo o Mauro foi até lá mano aí sim e o cara é trabalhador mesmo entendeu o que falar um vamos ver e aí vai escavar essa área aqui essa área aqui ela pode ter no máximo 12 né a partir desse ponto aqui então último a última área de escavação é essa aqui ó aí a partir daqui eu posso cavar um dois três quatro cinco seis e aqui um dois três quatro chinchila louco aí sim cinco seis grandes bosta né chinchila louco problema é que elas estão lá de fora aqui né ela vindo como ela vem vai pegar o Mauro pegar o Mauro e a Nicole mete bala Nicole vai acertar acertou você não vai morrer por uma chinchila né tá de sacanagem né Nicole o a pele da chinchila vale bastante dinheiro para quem não sabe aí bichinho aí que dá bastante dinheiro e bastante isolamento térmico se eu não me engano a pele da chinchila Mauro já tá se divertindo aqui mano filho da mãe então esse daqui eu não vou escavar mais esse aqui vai ser assim então para que eles consigam acertar as diagonais eu tenho que colocar portas aqui né pode ser porta de qualquer coisa construir mais rápido vou colocar de madeira mesmo pegar eles nas diagonais até aqui né é até aqui aí eu tenho um acesso pela lateral aqui para chegar nessas diagonais aqui né fazer um acesso por aqui ó assim ó é que eu não posso colocar uma porta aqui eu acho que ainda dá né barulho foi esse Mauro se vira daí não tá se virando não essa besta ele tá para fugir pronto aí tem mais uma chinchila vindo aqui eles estão tentando fugir mano aí tem mais uma aqui ela vai pisar na armadilha essa última o chumo resolve ela nossa senhora aí agora vão ter que se curar né porque apanharam de chinchila aí aqui eu consigo acessar pela lateral pegar os cara pela diagonal e faltou uma porta aqui ó aqui essa área aqui agora é a área de escavação 1 2 3 4 5 6 eu contei errado então né 1 2 3 4 5 6 era aqui ó 1 2 3 4 5 6 é aqui ó cancela aqui cancela aqui muda essas defesas aí que tá muito ruim né tá muito alguém comentou aí no que eu preciso melhorar minhas defesas e realmente tem razão bagulho tá feio aqui mano tá bom não então essa área aqui eu vou minerar se eu minerar assim não não cai até aqui não cai né aí aqui já começa a ter problema já 1 2 3 4 5 6 e que eu consigo minerar também é aqui e são não quero missão agora não e aqui vamos fazer algumas entradas que depois eu acerto e precisa ser acertado aí pronto a gente finaliza aqui a parte de onde a bala vai comer solta fazer legal seria se fosse uma área aberta né aqui mas como não é vai na bala mesmo com um pouco longe né o caminho aqui entre eu vou fazer assim vou fazer mais uma entrada aqui verdadeiro formigueiro Ok todo mundo tranquilo Mauro que que o Mauro tá aqui não tá deitado na cama é porque não tem cama para ele precisou fazer mais campo mais um desse aqui né botar para fazer aqui ó mesmo esquema aqui agora acho que eu já posso construir o o chover se eu pesquisei pesquisei o monitor de sinais vitais eu acho que ele tá no diversos cadê ele aqui é o monitor de sinais vitais aumenta a qualidade do tratamento dos pacientes precisa de ser colocado junto à cama médica a cama médica só pode ser ligada apenas um monitor limba e esse aqui aumenta o esse aqui aumenta a imunidade né e esse aqui melhora a qualidade do tratamento e o Pedro como é que tá aqui a saúde dele ó 80% já de imunidade de bola Pedrão tá mandando bem zaço aí essa lâmpada vermelha aqui eu não curti não hein mano mas eu não vou tirar ela não vou reinstalar ela aqui e essa outra aqui ó tô show tá todo mundo cansado tá todo mundo de boa como é que tá acho que dá para fazer vou aproveitar aqui ó para fazer discurso do líder acho que vai dar bom acorda galera quem é que tá lá fora é o Pedro Samuca mano ou essa boca Nossa olha o que é de olha o que é de curativo na Nicole vou aguardar aqui o discurso do líder vamos lá acelerar se for muito bom a gente já faz o próximo já que é o ok discurso do líder encorajador show mas não não deu mais nada de bônus são já aproveita que tá por aqui todo mundo advento da tecnologia 98 por cento qualidade esperada esse é mais rápido né esse aqui é tipo uma festa né ela começa o disco ela começa o discurso lá e depois vira festa de vez da tecnologia o discurso acabou e a festa começou muito bom e que deu aqui mais 5 por 6 dias show provável rebelião de escravos quem é que tá querendo rebelar tá Persephone Kelly as porrada na Persephone até sumir é provável rebelião ó vai deitar não volta aqui que você tá querendo rebelar toma toma 78 81 83 tá bom beleza aqui ninguém vai rebelar não tá pensando aqui como é que tá o Pedro a imunidade dele 87 beleza será que vai dar tempo da gripe ficar severa acho que não né jeito que ele tá sendo tratado aí acho que não pode ser tratado em 4 horas vamos acelerar um pouco visitantes 89 gente não tá mandando nada em só visitante Nicole foi tratar o Cristiano mas eu quero que o chumbo trate o Pedro aí que o chumbo é médico do bão Gabriel já tá escavando ali precisa aumentar a área de escavação expandir área de escavação agora sim aí parece começar de cima para baixo show para que isso ocorra mais rápido seria interessante eu fazer é fazer umas entradas aqui depois eu fecho para não perder muito tempo eles vagando para lá e para cá vou fazer mais ou menos aqui ó assim depois eu só fecho e aqui também aqui pois eu fecho Samuca pegou recrutador esses caras são de início que você tem de bom aí mano que você tá odiando aí você tem cano reforçado tem cano reforçado para gente fazer mais morteiro Nicole pegou cirurgião seria interessante o Pedro aqui agora não dá para mandar ele lá para fazer o negócio aí tá com gripe grave agora só que ele já vai começar a retornar a gripe já assim que ele pegar a imunidade porra é imunidade né se que ele pegar a imunidade cano reforçado 739 cada um cara tem 3 que ele compra ele compra praticamente tudo que eu tenho a escultura grande obra-prima foi ouro não ao sapato ele paga 69 no sapato vamos comprar os três canos e ver quanto fica 986 ainda ficou 986 negativo né então tem que vender mais coisa vende 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 vendendo todas as coisas que tá zoado já que já tá guardado ali a toa correia ó essa calça do fio do diabo ainda não foi usada a nova então não correia corporal de pano excelente pode vender ele faz outra depois rapidinho camisa do fio do diabo pobre vou vender 79 85 99 vende jeans vende vende aqui tudo 54 tudo isso aqui não uso mais tá tudo rasgado 50 ainda eu vou conseguir 92 aqui mas eu consegui comprar os três canos que é importante e tem mais alguma coisa aqui que me interessa tem medicina e tem componente componente avançada ele não tem eu comprar esse componente eu fico devendo eu tenho 89 refeição embalada ele paga 16 em cada uma ó ainda pego todo o dinheiro dele para mim se eu comprar essa medicina dele também fiz a limpa nele né fiz a limpa e ainda vou pegar o 103 dele ó 108 não aí 92 confirma aí boa as relações com renistia foram alteradas de 89 para 93 negocio putz o chumo tava com negociante putz mano que vacilo ai cacete tá beleza vamos fazer mais 3 vou fazer junto mesmo na hora que for para fazer a chuva de bala tem que fazer com com vontade né falar nisso vamos colocar aqui para fazer o projeto de explosão grande na verdade eu quero 20 prontos que que falta aqui para ele fazer isso aqui é um braço protético 45 plaste assim componente já precisa do braço protético porra funcionar tarefa braço protético precisa de 2 que está fazendo aí pedro tá fazendo o colete e a nicole pegou cirurgião pode perder cirurgião aí é fogo em nossa onde elefante tá maluco e elefante quer morrer pedro já deve estar 100% é desenvolver imunidade ela tá vendo agora gripe vai retornando tá em 66% ela tá leve né mas ainda perco 5% de manipulação 5% de manipulação dá até para aguentar né dá para aguentar o pedro pegou a carga neural ele tá meio que descansado eu vou aproveitar que ele tá nesse pique total aí e eu vou meter um suco turbo no pedro abo ó pegou 24 horas de recarga de supercarga neural meter um suco turbo vai pedro bimba é manipulação 113 por cento ó ficou tudo cheio aqui já mete ele aqui para fazer os braços protético quero fazer tentar fazer essa operação no pedro nesse episódio ainda espero que dê tempo a área de escavação já aumentei então eles vão botar para escavar aqui mas só que eu não troquei aqui para os escavadores escavarem né aí ó agora sim cada vez a manipulação do pedro vai melhorando mais né ele foi não não quero que você faça isso pedro eu quero que você priorize aqui não mandei você ir para lá ele vai terminar o primeiro braço agora eu quero que ele faça tá o que que falta para eu fazer o braço biônico eu tenho um braço protético já 45 plaste aço eu tenho também falta componente eu não tenho nada né será que eu não encontrei nenhum componente aqui para pegar no mapa será que não tem aqui tem é Persephone manda elas lá para escavar tá enquanto isso Pedro pode ir na bancada de fabricação aqui prioriza aqui fazer componente aí boa as duas estão escavando aqui escava escava prioriza aqui cadê ela mandou você sair daqui ó prioriza aqui acho que acabou né Pedrão vai ter que você tá no embalo que ele tá fabricando estação de faxineiro tá já que você começou termina né como é que você tá de alimentação tá quase pedindo não mano você vai ali terminou agora prioriza aqui braço protético quanto você tá no suco turbo ainda aproveita a gripe ainda tá em 5% mas já baixou para 42% de gravidade e vamos instalar esse cara aqui para fazer limpeza aqui no quarto né está lá ele aqui ó Cristiano tá doente ainda gripe grave 86 por caramba ele quase perdeu para gripe ali tem um rim ruim né os rins faz toda a diferença né lembra que o seu rim é responsável pela filtração do sangue quanto menos filtração de sangue o seu colono tem pior são os efeitos da das doenças né mais demorado é o o ganho de imunidade então é por isso que ele demora tanto eles aqui está fazendo nada gripe extrema ela também tá como ela tá 91 por cento por 85 beleza e o Pedro precisa comer vou liberar ele para comer tirou a luva luva ficou gasta aí vai comer depois que ele comer prioriza o braço protético que o chumo chumo não a Nicole vai meter uma cirurgia assim que ela se curar né que ela tá de brincadeira né Nicole risco de colapso grave a Kelly meu Deus do céu Kelly participou do casamento mais 20 festival divertido 5 pensamento uniforme 3 falta vida de luxo nenhuma parte artificial preciso providenciar a parte artificial para ela a gente resolver esse problema aí de uma vez o pedrão boa e a Nicole tá como esperar ela se curar é Pedro faz o próximo braço não tem material que que eu preciso a já vai ele fez o outro braço peraí braço protético place aço e 5 componentes cadê os dois braços protéticos estão aqui certo place aço 390 e os componentes em um botes aqui é componente não é aço não tem mais nada de componente caramba mano é vou ter que esperar ele se encontrar mais ou comprar né vou pedir vamos pedir aqui uns uns cabra aqui chamar aliado vai vamos pedir uma caravana de comércio vai demorar um pouquinho mas vai chegar nós queremos produtos de variados né variados Ok desconectar certo não posso esquecer que é o chumo que tem que negociar com os caras quando ele chegar expira em quatro dias dá tempo dá tempo dá tempo dá tempo é ativar né esse cara aqui não ativei ainda não sei porque estaçãozinho aqui para limpar o chão e agora eu tenho um robozinho para limpar aí garoto e aí Pedro tá no suco turbo mais duas horas ainda de suco turbo show vou determinar uma área específica aqui para o robozinho de limpeza para que ele fique limpando só essa região aqui para ele não ir para fora né para essas áreas aqui de fora que deixa que os próprios colonos limpam aqui eu vou determinar que ele fique só por aqui então vamos criar uma nova área aqui é gerenciar áreas nova área limpeza estimaria tá já tá maiúsculo né limpeza ok e aí vamos expandir a área de limpeza aqui até aqui e aqui e aqui aí a área do templo também e aqui certo e vamos passar o robô para de limpeza acho que ele fica aqui na animais né onde é que o robô aqui robô sua besta tá escrito aqui aí limpeza e agora ele só limpa essa área aqui olha já começaram a construção aqui ó fizeram as portas então essas portas aqui do outro lado aqui elas só são úteis se eu atacar pelo outro lado também né então aqui não é porta aqui é só escavação eu não sei se faz alguma diferença não ter a porta aqui e aqui também não só aqui ó nessas esquinas aqui as portas tem que ficar abertas né elas não precisam ficar de fato aberta mas elas ficam abertas porque os inimigos passem por dentro delas né esperando ver os comerciante ainda viu opa 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 prioriza prioriza acabou acabou quanto deu aí já dá para fazer o braço larga isso aí mano 6 dá para fazer o braço vai pedro primeiro braço rapidão ele faz ele é bom é se ele obedecesse né volta aqui quase lá volta aqui já teimoso né aí beleza primeiro braço tá pronto que ele tá indo fazer mano ai fazendo projeto mas que que ele tá indo buscar você tá de sacanagem pedro você não vai lá não você não vai eu não vou deixar volta para cá porque é porque eu vou fazer isso aqui com você agora seu braço esquerdo que você tem essa cicatriz aí que tá zoando sua manipulação a gente vai fazer isso aqui ó implantar braço biônico esquerdo abo pedro certo e aí você automaticamente vai para cama aí tá aí qual cama que você deitou na excelente muito bom é nicole por favor faça as honras precisa de matéria e que que falta eu não tenho medicina tá zoando nossa eu tô sem medicina ai mano e é que eu comprei vou ter que fabricar fazer medicina mas eu não tenho medicina natural tem no mapa ai meu deus do céu não acredito que eu fiz isso eu não plantei medicina mano esqueci plantei tudo menos a medicina peraí deixa eu providenciar aqui uma área de plantio aqui pode ser aqui assim nossa esqueci eu fiz a mudança e não coloquei para plantar medicina tem no mapa tô conseguindo ver cadê eita cadê não tem a de raiz de cura mano acredito nisso o louco bicho olha o tamanho disso aqui mano de 9 para domesticar esse bicho olha o tamanho desse chibói essa é braba eu tenho uma autodomesticada eu nem dou atenção para ela nada de raiz de cura galera deu ruim zaço é vou ter que cancelar a operação e esperar os comerciantes chegar encontramos minério de urânio olha aí vão escavar com o tempo eles vão acabar escavando essas portas vão ficar abertas essa aqui vai ficar aberta também aí beleza que ele tá meio que se segurando ali né ela participou do casamento ajudou bastante mas seria talvez interessante meter aquele ciclo de cura nela né isso aqui tá pronto para fazer o ciclo de cura ela tem uma cicatriz no ombro direito vamos colocar ela para fazer esse ciclo de cura vai entra lá filha você tá dando muito trabalho e vou ter que cancelar a operação do Pedro quantos dias 2.6 ok acho que é o tempo dos comerciantes virem eles devem estar chegando já o maurão brabo também na mineração aí isso bicho estão comendo a montar aqui é urânio que é demorado assim 4.000 plaste aço é 8.000 né cara o red não tá mandando nada 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 tô impressionado que eu não tenho raiz de cura pelo mapa depois daquela seca lá não nasceu mais nenhuma ou eu tô cego não é possível negócio desse né não tem mesmo não só tem arbusto mesmo com as bagas é não tem vou acelerar aqui essa escavação aqui que eles estão indo bem demais estão botando para lascar é preciso aumentar isso aqui como área de casa né senão eles não limpam depois não já tá como área de casa já disfarce é aqui ó que eu tenho que aumentar como área de casa também aqui aqui e aqui eu tenho que tirar né não pode ficar não para sempre vai esperar os comerciantes agora seria interessante eu pegar o Pedro colocar ele para construir de novo e mandar ele fazer várias camas agora que ele tá 100% Aurora para ajudar ele tá com 106 por cento de manipulação e ele tem 18 pontos de construção eu vou fazer o seguinte eu vou mandar ele construir duas três quatro cinco seis sete oito nove o burro que você não constrói aqui sua anta construir cópia aí boa aí vai garoto mostra não putz eu coloquei aí colocar ele para construir isso aqui pode fazer umas cama melhor como é que tá essa aqui ó excelente ó e essa aqui bom ó Pedro você já foi melhor já nas construção aí mano já pega na sequência aqui vamos ver se vai dar bom excelente não precisa ser obra-prima sendo excelente já tá tá bom já essa aqui já pode desconstruir que só foi boa essa aqui pode desconstruir também que só foi boa duas excelente essa foi boa também pode desconstruir essa foi boa também pode desconstruir essa foi boa o Pedro você já foi melhor de sair essa foi boa também pode desconstruir que aconteceu tá ruim aí Pedro não tá curtindo aí mais uma excelente deu três excelente aqui eu trocar essas camas né ó essa aqui de laje ó quem é que tá aqui com cama ruim vou trocar essas daqui tudo pode desconstruir normal desconstruir uma pobre aqui ó se construir a do Gabriel é bom daquele normal do Mauro normal a minha é obra-prima brabo e essa aqui é excelente começar a trocar as cama do povo acelera tá aí excelente excelente e excelente aí boa e eu já vou trocando esse povo já e a Aurora tá rolando hein Cadê os comerciantes é só porque eu falei ele chegar né vem pro pai agora o Randy pode até mandar um ataque não ia ligar não então é tem uma uma estratégia interessante que eu tava pensando não sei se vocês lembram daquele esquema que eu faço de dar uns tiro no animal que tem as melhores cargas e esperar o animal morrer é dá para você fazer um ciclo quase que infinito né é meio que o né um exploits daí se você pegar vários itens muito bom tipo você fica derrubando os bichos e enviando presente e aí pede mais uma caravana derruba o bicho envia presente pede mais uma caravana é interessante interessante dá para pensar nisso aí depois aqui nem esse aqui esse aqui só tem prata né e nada demais esse aqui tem combustível quatro cano reforçado camisa de múfalo esse aqui é o que tá com os componentes ó esse aqui é o que tá com neutro a 127 neutro a mina 39 componentes pensando seriamente e não negociar em meter bala nesse mundo falou aqui aí a gente a gente consegue manter as relações boas com eles aí envia o presente e aí pede outra caravana entenderam vocês entenderam a ideia a ideia é mano é boa o chumbo tá com o negociante apesar dele só ter três pontos ali né de social mas vão aproveitar negociar ela chama mostra como é que faz mostra que você é o bichão ou tinha medicina aqui no chão não peguei mano né eu preciso comprar todos os seus componentes que dá 1489 a neutro a mina não precisa eles não tem medicina né eu queria medicina droga comprar toda a neutro a mina é a medicina natural eu consigo mais com o pessoal das tribos né E aí eu mesmo fabricaria aqui deu dois pau e dois pau 399 é muita coisa é muita coisa se eu vender toda a minha refeição embalada ainda mesmo assim eu fico devendo 1129 se eu vender toda a carne seca aí eu fico ainda com 771 ainda pega uma graninha de volta ainda isso aí na troca com troco o que mais que eu consigo pegar deles o cano reforçado deles consigo comprar também o sur braço protético braço biônico e o restante é besteira né é posso vender talvez eu tenho suco turbo também é bastante o brilho vender todo o brilho mas aí eu não consigo fazer suco turbo né sem o brilho eu vender os baseado não vender não é eu queria medicina deixa eu diminuir um pouco isso aqui para eu ficar com um pouco de refeição de sobrevivência embalada para motivos de aqui eu fico devendo 500 ainda né vamos subir aqui de 10 em 10 até zerar aí pronto ainda sobra 40 refeição embalada é se eu comprar chocolate beleza 10 chocolate eu fico ok confirma confirma Perséfone prioriza prioriza nunca fará auxiliano Maurão prioriza o transporte da medicina preciso trocar aqui ó esse foi meu erro aqui ó esse foi meu erro estavam gastando medicina boa na Perséfone e no vacilo gigante e aqui ó que eu quero que eles carreguem aqui eu quero que eles carreguem medicina natural pelo menos três aí show o Cristiano já chegou comendo chocolate vagabundo sem vergonha prioriza e o Pedro tá comendo né comeu beleza Pedro constrói os outros não tem componente mas vou ter que eles estão carregando vou ter componente pra cacete agora então relaxa aí mas eu ia comprar mais canos reforçados né que múfalo ficou os canos reforçados ó esse múfalo aqui ó ele tem combustível e ele ficou com as minhas eu posso pegar de volta mano olha que macete não eu vou ter que fazer isso eu vou ter que fazer isso o Pedro é meu melhor atirador o Cristiano também atira bem o Pedro é bom em tudo bicho caramba o Pedro essa é louco Pedro é diferenciado eu quero de volta quero esses itens de volta é muito será que é muita maldade fazer isso é esse aqui que eu tenho que acertar tem que chegar mais perto um pouco ele tá muito junto mano eu posso acertar um dos colonos aí 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 é esse aqui né é esse aqui quatro canos reforçados galera pode dar muito ruim isso aqui hein se ele acertar na cabeça já resolve 78 para 66 54 e foi para 42 e morre enquanto morre em 22 é muito tempo é mais uma rajada e errou tudo Pedro e eu não vai acertar no cara errado aí pô aí e aí e aí aí e aí boa Isola Isola ó vai vai aí aí bala só mais uma rajada tá bom chega Chega, já deu. Doze horas. Doze horas ele não aguenta, não. Vou pegar tudo de volta. Isso aí foi muita sacanagem que eu fiz agora. E se eu desse pelo menos mais uma rajadinha? Agora é neutro, renistia. E morre em oito. Eu acho que agora ele não aguenta mais. Beleza, já não é mais meu aliado, mas eu posso, né? Mandar aquele presentinho, aquele esquema lá. Vocês entenderam, né? Aí, boa. E ele não vai aguentar, esse bicho vai cair. A gente vai terminar esse episódio com esse bicho caindo. Morte em sete. Movimento dele, cinquenta e sete por cento. Morte em seis. Ainda bem que eles não curam os próprios bichos, né? Morte em cinco. Movimento caiu para trinta e dois. Dor severa. Ele vai cair de dor. Vai cair de dor e vai largar todos os itens no chão. Vamos lá, acelera. Psychobloom. Ah, de uma entidade esquecida. Aí, caiu. Nossa senhora, olha isso. Olha isso, galera. Peguei tudo de volta. Ordens. Permitir. Brau. Não, isso aqui não. Eu não quero. Nossa, muito bom. E ainda peguei pano que eu acho que eu nem tinha. Peguei uma cama de madeira dupla boa. Peguei combustível. Uma calça aqui. Mas o mais importante é que eu peguei de volta toda a comida que eu vendi para eles. E os canos. Cadê os canos? Aqui, ó. Quatro canos reforçados. Show. Deu muito bom isso aqui, mano. Deu muito bom. Deixa eu ver se sai com o Bloom aqui. Todos os colonos vão ganhar um bônus positivo. Isso aqui é mod, tá? Isso aqui é mod. É aquele more events. Mais events. Nossa, até as flores vão crescer mais rápido. É isso mesmo? Isso vai demorar entre alguns dias até uma temporada inteira. Deixa eu ver como é que está isso aqui em termos de bônus. Seriores passosos, cravos, quartel. Participou do casamento. Não, cadê? Eu não estou vendo esse bônus aí, não. Mas beleza. Deu bom aqui, galera. Finalizar esse episódio por aqui. Iniciamos aqui o projeto da nossa aqui, o Box. Ganhamos essa aqui. Foi muita maldade. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Até a próxima. Até a próxima.